Uma senhora ficou em estado considerado como grave na sequência do despiste de um automóvel que ocorreu pouco antes das 13 horas desta segunda-feira na Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, em Tomar. A viatura seguia no sentido ascendente, ou seja, no sentido ao hospital. Quando se despistou, galgou o passeio, destruindo uma árvore pelo caminho, caputando já depois de cair numa ribanceira ali existente. Refere-se que a artéria em causa, em especial em dias de chuva, é pródiga em acidentes rodoviários, em especial no troço em causa. Os bombeiros de Tomar prestaram a primeira assistência à vítima, que depois foi evacuada para o hospital de Abrantes.